Salve, YouTube! Galera, a missão desse vídeo é instale scanners perto da via do varejo. Então vamos lá, ó. Já vamos cair aqui, ó. Logo aqui no início, ó. Bem aqui onde eu marquei, nas duas primeiras casas aqui, ó. Já vai ter um scanner aqui embaixo pra gente instalar, tá? Ó, vamos lá. Descendo aqui, ó. Dá pra ver ele aqui, ó. Só o formato dele, né? Daí você vem aqui, ó. Instalar scanner. Pay. 1 a 0, tá? Lembrando, pode fazer na equipe tumulto, tá? O segundo, a gente vai vir lá pro lado da quadra de basquete. Mais ou menos ali, assim, ó. Tá? Tá aqui a quadra de basquete, né? Você passa um pouquinho. E tá aqui, ó. Do lado dos brinquedinhos aqui também tem, ó. Pá. 2, tá? Aí o terceiro a gente vai pegar ali, a quadra de basquete. Vai atravessar a rua, vai passar pelas... Pelas árvores aqui de Natal, né? E tá aqui, ó. Na frente da... Do gnomes. Tá aqui também, ó. Então, pá. Instalado e completo. E agora eu vou recapitular aqui no mapa pra vocês, ó. Tem um aqui, bem aqui onde eu botei, ó. No azul, tá? O outro é aqui à direita da quadra de basquete. Bem aqui. E o primeiro que eu mostrei é aqui, tá? Então aqui, aqui e aqui, tá? Bem tranquilo aí. Eu acho que todo mundo... Vai conseguir fazer, né? Então tá aí, galera. Desejo uma boa missão pra vocês aí. Espero que nem atrapalhe vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Amém.